Me desculpa, me desculpa, me desculpa! Sorry, sorry, sorry! Você me desculpa? Me espera que você está por tec, hoje. Ok! Você está por tec! Você está por tec! Você está por tec! Eu estou por tec! É verdade! Eu estou por tec! Eu estou por tec! Eu estou por tec! Você está por tec! Você está por tec! Deliria que você está por tec! Me dá 10 horas e meu telefone para... À Em Boa! Às vezes vamos lá para o meu marido! Passa, na Em Boa! Você está rapaz! Você está rapaz em você! Más de undis. E agora eu teixo! Me desculpa! Eu gostaria de me desculpa! Eu quero que você está aqui para me amassar! Eu estou tranquilo, mas eu não sei que eu estou sempre com as jovens de nosso anker aqui. Jesus vai ser um bomboche. Eu explico a mim que a gente tem pei. Eu não posso parar lá porque a gente tem um terreno privado, etc. A gente está ficando com a auto-caba. Eu tenho uma piada que a gente tem um anker aqui. Mas como é que... Tem aqui, mas eu imagino que é um bulldog que não moleste o outro. Onde é que a sua cara está pisando? Você não tem que ir atrás de um coutinho para vários orígenes. Se você gostar, se eu gostar de verdade é uma coisa que você gostar. Isso é verdade. Eu posso estar aqui em cima. Mas se você não pode assistir, nunca... Eu não vou passar. Como eu vou passar? Você está comendo aqui comigo também? Não vou passar. Cada pessoa que tem um negócio, não precisa de nada. Para mim, se você não quiser vender comida, você não pode pagar nenhum débito. Se você não pode pagar uma coisa, você não pode pagar uma coisa. Você não pode pagar uma coisa, você não pode pagar uma coisa, você não pode pagar uma coisa, você não pode pagar uma coisa. Porque o negócio não me interessa com as coisas que não faltam sem. Põe-se para não dar bem, tá? Então, concorda que eu estou me incomodando. Agora, eu tenho que ir para o parqueiro. Chega para a minha auto, vai abrir o parqueiro. Começa a vender a minha carreira. Então, eu tenho que ir atrás sem lugar. Como eu não tenho que fazer um pouco ou um pouco. Mas eu não sei o que eu estou me fazendo. Então, eu não me deixo. Quando eu saio a minha carreira, tudo isso aqui está. Eu vi que a minha carreira. Eu tenho que ir para fora, mas eu disse que não consegui o carro. Então, eu explico a minha carreira e não consegui o carro. No outro lugar. No outro lugar e não consegui. Eu me chamo tarde. Eu coloco à minha carreira, então eu estou mesmo na hora. agora é a comissão de auto em contato com a mí de conheça como se chama e costumou tá sendo aqui é a tonalhar e madonelli já é tipo messe aqui levando auto mesmo assim pero no pola capula volta que eleva o sombra é qualquer ano privado como que me encomo que me envenenou pela volta mesmo pela capula b você me permite eu entendo a título eu vou fazer a fã que vou fazer uma fã que eu vou fazer tudo a 1,2,3 Na final eu vou fazer todo dia e eu vou fazer em cima e no dia ainda não vou fazer isso, eu vou mandar tudo, um passo que está bom, eu vou mandar algo na terra e vende se eu não vou mandar nenhum, não vou mandar o fã! e eu digo com mim, se não, eu digo que meu problema está fácil, eu vou usar aqui é alto e Ponte em outro sei que eu rendo com o que pra bolaba e alto. E disse que mim note que é o que é dele, como tem que ser dele, E disse que mimi note que é dele, se eu vi o que é dele, me diz que não é que ele. Porque mira com de rinca, manda, moxado, cu replicado, para onde é que ele vai, eu dico que eu vou passar uma coisa, por enquanto e quando eu digo que é polícia, polícia me te chama. Me diz que nem que me chama a polícia. Ela vai dentro da sua auto, ela vira a mão, ela pega o seu telefone e ela graba. Está percebendo que eu não sei se é parte da gravação. Mas não é possível no momento de chegar na direita, não é possível no momento de chegar no papel neto, né? Mas é possível fazer um exemplo de vizinhos, de qualquer vizinha, de qualquer vizinha, de qualquer vizinha, com o suco de baixo, onde tem o forno, não tem lugar para abrir, não tem outro lugar para parar, blá, blá, blá. Ilha de fazer um exemplo de pônus, que dizem bem, tem que colocar aqui, colocar uma vizinha, colocar uma vizinha, e coloca a vizinha, colocar uma vizinha, colocar com um pão, colocar um cloradinho, colocar um pão, colocar já as vizinha em casa com um pedaço. Não! É uma vizinha do bai. No momento você já explica quando o banheiro não faz nada, mas recuerda que você não ganha, não faz nada. Quando você pôde uma vizinha, colocam a vizinha, outra vizinha para parar, uma cheva na âncara que eu vou, que minha mamãe corre o cubo. Minha mamãe tem seu mau carácter, vai, me diz, sim. Então, cada um está emotivo também. Mas eu não tenho mais, mas como eu pensei, como eu pensei. Desde o momento em que ela começa a insultar a minha tata com o defunto, avisando-me com a minha tata, avisando-me a certas coisas, que eu vou voltar para mim com a minha tata com o defunto. A portaria da defunta com a minha tata com a minha tata com moça com o defunto com a mamãe, com a minha tata com a fãito com o que seja. Não. Não se eu vou passar para mim. Eu não vou passar para mim, mas eu não vou passar para mim. Na final da minha tata é a história, ela se bate na boca, eu não vou parar. Vai virar minha tata porque eu vou passar para me mostrar. Te vou avisar aqui na foto que ela está fazendo e vai sair para mim. Minha colega pediu-me devidamente para retirar o carro, ela pediu-me para retirar o carro para retirar o carro, mas a única coisa que é automática é automática. Ela não vai avisar que não está retirando o carro, mas ela não vai retirar o carro. Ela avisou-me, ela não quer vir no terreno e me ajudou a retirar o carro, mas não é assim. Ela mostra-me, supostamente, o poder para subir o carro para retirar o carro. E a sociedade houve uma polícia? Sim, ela e a polícia. Ela não está ocupando para ir embora, porque ela está ocupando para ir embora para ir embora. Agora, a galería é uma coisa que você quer falar, se o autor, ou se ela for dentro de uma vez que se você quer fazer isso. Para vir para contas, ela vai ser uma coisa que você quer ir embora para ir embora. Então, a galería tem pal Appro Force? Fácil! usa na parqueira plaza não, mas eu vou mandar a gente tem que chupar de boa água com o bota o bota laba um, o bota laba dois, o bota três o bota quatro o bota bem-visa com a minha amira o bota luba e dá com a água e chega a arranhar o bota, o bota 30 para dentro Deus pôr com a manetana o bota liga meu vídeo o bota cortei